Posso abrir falando sobre a seca na Amazônia? Porque o Rio Negro, senador, atingiu o menor nível em 120 anos nessa medição em Manaus e 2023, então, está marcando ali como o ano mais severo, a mais severa seca dos últimos tempos na Amazônia brasileira. O senhor é da região, como é que o governo brasileiro e o Congresso têm trabalhado para tentar equacionar melhor esse problema, que é a falta de chuva na região amazônica? Primeiro, Diego, o reconhecimento é que nós não estamos mais discutindo o sistema das mudanças climáticas. Nós estamos sob a égide das mudanças climáticas. O que ocorre neste momento na Amazônia é o retrato mais claro disso. O que acontece? Você está aparente até agora somente a gravidade do problema na Amazônia Ocidental. Acre, sobretudo no estado da Amazônia. Mas o problema já chega também na Amazônia Oriental. Informo aqui para vocês, Sacamuto, nós já temos notícias de cidades do interior do meu estado, onde a foge da Amazônia, onde isso nunca ocorreu em nenhum outro tempo, que já começa a ter também as consequências sobre a seca. O governo brasileiro, ainda hoje de manhã, em uma reunião periódica que o presidente faz com a coordenação política do governo e com diferentes áreas do governo para debater os temas mais centrais, o presidente tratou a miúde com afinco e com a preocupação que ele está em relação a esse tema. Existe uma força-tarefa coordenada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que já esteve no estado da Amazônia, e existe o acompanhamento direto da ministra do meio ambiente, Marina Silva, está e já chegou no Amazonas uma brigada de mais de 300 brigadistas do Ibama, uma força-tarefa para o combate às secas nas regiões e aos eventuais focos de incêndio que tem na região. E o governo também está se preparando para... Tem mais um dilema que está, nesse momento, sendo enfrentado, que é o dilema da comunicação. Para quem não conhece a Amazônia, Sakamoto, lá as estradas são os rios. Então, a gravidade dessa seca, sobretudo no Rio Negro, inclusive o que é inédito na história, no Rio Solimões, que é o mesmo que o Rio Amazonas, é o segundo nome do Amazonas quando ele entra em território nacional, traz uma gravíssima consequência para as comunicações e para o excesso de navios em Manaus e o abastecimento em mais cidades do Amazonas. O governo também já está mobilizando um sistema de balsas que possa manter a comunicação e o atendimento dos suprimentos na região. Esse é um dos temas da agenda que o governo está enveredando todos os esforços para atender, mas é também uma realidade que nós temos que organizar a transição para adaptação, porque não é mais a iminência do regime de mudanças climáticas, é sobre a existência do regime de mudanças climáticas que nós temos que nos adaptar.